Fala pessoal do YouTube, me trazer mais um vídeo pra vocês, você que tá no começo do vídeo já vai deixando seu like, se inscrever no canal, apertando as notificações pra não perder nenhum vídeo e nem uma live stream minha. Pessoal, hoje o assunto é o seguinte, mano, como faz aí uma pasta térmica caseira, totalmente de graça, você não vai precisar gastar nada do seu bolso, você vai ter que ter os dois componentes aí na sua casa, que vai ser uma pasta de dente e um lápis aí, ou um grafite, um pó de grafite pra você misturar. Vai ter que ter um papelão ou qualquer superfície que seja, que você possa sujar, você vai pegar uma pasta de dente, você vai colocar, preencher em cima, pode ser um pouquinho, não precisa ser exageradamente muita coisa, você só coloca um pouquinho e fechou. Depois que você colocou isso, você só vai lá e raspa o grafite do lápis em cima. Você mistura, você vai misturar aí e vai ficar cinza, tem que ficar bem, bem no cinza mesmo. Depois que você fez tudo isso, vai abrir seu computador, tem o cooler no computador ali do processador, você tira esse cooler e você limpa ali a superfície que tá o processador e o cooler. E essa pasta que eu ensinei vocês a fazer, colocar aí em cima e colocar o cooler. Pronto, acabou, preenche, espalha bem a pasta ali pra ela ficar clean. Depois que você fez tudo isso, é só se divertir, mano. Mas Pedro, isso aí pode danificar meu computador. Mano, não danifica, pode ficar totalmente de boa, que não vai danificar seu PC, porque já foi testado em vários computadores. Como já está no meu computador, cara, eu fui testar no meu computador, meu computador tava dando 50, 60 graus aí. Então o processador FX4300 tava sem, quase sem nada de pasta térmica. E eu fiz essa pasta aí totalmente caseira, tranquilamente aí. E deu certo, tá? Tá 28 graus agora, rapaziada, meu PC. Tá 28 graus aí, a CPU também, tá 28 graus. Pra você ver que tá muito frio, cara. Tá muito frio, tá congelando lá dentro. Se você for comparar um processador que pega 70, 80 graus aí. E o meu tá pegando 28 com uma pasta térmica caseira, pra você não gastar nada. Uma pasta caseira aí, você vai tá gastando entre os 200 reais. Uma pasta térmica, dá boa mesmo, dá boa. Não vem com tipo um pasta de 60, 70 reais. Esse é o mínimo. 60, 70 reais é o mínimo pra você comprar uma pasta térmica. Espero que tenha ajudado vocês. Mano, pode ficar totalmente tranquilo aí. Que vai funcionar de boa no seu PC. Não vai danificar. Vai aumentar até os seus FPS nos jogos aí. Mano, deixa muito like. Entra aí no meu Instagram, que vai tá aí também mostrando como que eu fiz aí as fotos do processador. Beleza?